Oi galera, a trip de hoje vai ser conhecer a Rota Germânica do Vale do Rio Pardim. É isso aí, vamos para mais uma trip nesse final de semana. Acompanha a gente! 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 Aqui ó, pode ver que tem morro lá daquele lado e tem morro deste lado! E o Rio Pardim passa no meio aqui! É um vale muito bonito! Dá um oi aí Bruna! A Julie tá ansiosa, acho que tá com sede! Vamos dar uma aguinha pra ela! Vamos lá! 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 Nós já estamos aqui em Sinimbu, a gente veio até, aqui já é o rio Pardim, ó, podemos ver, ó. Aqui é tipo de uma prainha onde eles retiram o cascalho e eles fizeram uma ponte nova, dá pra ver lá atrás, ó. Aí tem um acesso por baixo da ponte e até na, até nessa prainha de cascalho aqui. Que coisa boa, nossa senhora. A escolha de coco com nozes e doce de leite, né, creme de leite. Pegamos o asfalto novamente que vai pra Sinimbu. E fiquem ligados aí que vai vir muitos lugares bonitos aí. E aqui já começa o centrinho da cidade de Sinimbu. Logo na entrada aqui tem um casarão antigo, se eu não me engano, acho que é um café colonial. Café house. Vou fazer uma voltinha no trevo aqui só pra mostrar pra vocês. É um café colonial com um museu junto, se eu não me engano. Muito show. E tem mais um prédio. E após essa ponte aqui, já começa o centro da cidade de Sinimbu. Tem uma igreja católica também aqui na frente, é muito bonita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem uma plaquinha indicando que é a igreja Nossa Senhora da Glória Centro Administrativa Centro Administrativo E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é a igreja evangélica de Sinembu Eu não tenho certeza quantas pontes Pencil tem em Sinembu, mas tem várias Essa daqui é uma delas Onde a gente estava antes, que foi feita aquela ponte, que nós fomos embaixo ali naquela prainha de Cascar Lá também tinha uma enorme de uma ponte Pencil Só que aí com a construção da ponte, eles derrubaram ela Embaixo é o rio Pardinho Nós subimos cerca de 3km acima da cidade de Sinembu, em direção a Alto Sinembu Aí é possível chegar nesse ponto que tem uma ponte Pencil e do lado tem uma pontezinha com travessia de carros Daqui nós vamos voltar para o município, para o centro de Sinembu E aí nós vamos pegar uma estrada que vai para Rio Pequeno Nessa comunidade Rio Pequeno passa um riozinho também, conhecido como Rio Pequeno E junta com o rio Pardinho uns quilômetros antes do município de Sinembu E ele fica maior, aí o rio Pardinho se torna um rio maior Meu Deus, balança muito A Bruna estava assustada que a ponte Pencil de Torres disse que balançava muito Mas essa aqui é pior Ela não tinha passado nessa aqui Entra, né? Entra, né? Entra, né? Entra, né? Entra, né? Tchau, tchau, tchau E aí E eu tenho tudo isso aqui para atravessar ainda. Não sei como eu vou conseguir. Consegui! Mais uma paradinha numa ponte Pencil. Essa fica mais próxima do centro de Sinimbu. Aqui tem um mapinha do município de Sinimbu, tem alguns pontos turísticos e uma coisa bem interessante aqui, tem o QR Code aqui, escaneia, quer procurar cada local, é só escanear o mapa que tem como chegar lá. Então gente, vamos continuar a nossa aventura do dia e seguir em direção a... aqui também é um ponto turístico, é a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. voltamos aqui para o centro da cidade e vamos em direção ao Rio Pequeno. aqui tem mais um casarão. aqui, nossa, é bem bonito. Mais ou menos nessa região aqui atrás dessas Tacuareiras, se junta o Rio Pequeno e o Rio Pardinho. Como eu falei, tem várias pontes, ponte Pencil, aí na frente daquele carro ali já tem mais outra ponte também. Legal, né? Comenta aqui nos comentários se você está gostando desse nosso passeio. É, em um dia é quase curto para mostrar todos os postos turísticos aqui da região, né? Lá no Rio Pardinho, no bairro Rio Pardinho, tinha vários locais de postos turísticos com artesanato e restaurantes. A culinária daqui também é muito boa. Cucas e comidas de origem alemã. Cucas alemãs. Aqui na frente tem mais uma ponte Pencil. Ponte Pencil ou Pinguela. Ou alguém aí conhece, sabe um nome diferente para esse tipo de ponte. Cucas alemãs. Aqui é a comunidade de Rio McHale, City Boca. A comunidade de Rio McHale, City Boca, City Boca, City Boca. A comunidade de Rio McHale, City Boca, City Boca. Vamos lá, City. Vamos lá. Nós chegamos aqui em mais uma ponte Pensa, subindo do centro de Sinimbu em direção ao Rio Pequeno. Dá uns 3 quilômetros a mais depois do Rio Pequeno, aqui tem essa ponte aqui. Agora vamos ir lá no salto do Rio Pardim, Bruna? Vamos, partiu. Daqui ainda até o salto são em torno de 20 quilômetros ainda. Vamos chegar lá. Que subida aqui, hein? A Kombi acho que tá em segunda marcha. Cava Funda é o nome desse lugar. Aqui tem uma grutinha, ou o que o pessoal chama de capitel. Tem uma ali dentro do paredão de pedra. E tem outra aqui, ó. E aqui tem um local com um riacho. Aqui é essa curva aqui, esse local aqui é conhecido como Cava Funda. A gente vai parar um pouquinho pra cima ali e dá pra mostrar pra vocês direitinho. O município de Sinimbu lá embaixo. É muito alto onde a gente tá. Né, Bruna? Pensa num penhasco aqui do lado. A gente vai mostrar pra vocês agora. Aqui é conhecida como a Cava Funda. Lá o fundo, não sei se dá pra pegar na imagem aqui, fica o centro de Sinimbu. Aqui é conhecida como a Cava Funda. Nossa, agora a gente não para mais de descer. E aí tem a intenção do perigo de ficar assim, tá subindo. A gente diz que estamos próximos da cascata agora. Que penhasco. Meu Deus. E aí, Bruna, tá certo? Sim, se segura. Será que é essa a cascata? Deixamos a Kombi aqui. Lá tem uma ponte, mas o salto fica um pouco pra baixo. Deixamos a Kombi aqui. E aqui, ó, eu acho que é um acesso até o salto. Eu acho que é por aqui. Vamos experimentar. Nós chegamos na parte de cima do salto. A gente vai pegar uma trilha agora. pra tentar chegar até a parte baixa da cascata. Dá um olhinho. A água tá bem forte. Estão escutando? Nossa. A água tá bem forte. Então eu decidi um pouco forte aqui, é que choveu uns dias atrás e está um pouco úmido. Então eu decidi E aí, Bruna, curtiu a cascata? Nossa, muito bonito esse lugar, olha só! Muito ótimo! Show, né? Pelo que dá pra ver, hoje o volume de água está bastante forte. A gente já viu uns vídeos e umas fotos daqui que corre bem menos água e aí a gente consegue até acessar por trás da cascata ali. Como podemos ver a água, ela cai ali, ela cria um poço, vai até próximo da Bruna ali, a água, e aí ela volta aqui por baixo nessa fenda aqui, e corre do ladinho e vai embora. E aí 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 Tchau A gente está saindo agora do salto do Rio Pardinho E vamos em direção ao Sinimbu por um outro caminho que a gente não conhece Outro caminho eu conheci até uma certa parte dele Mas esse caminho agora eu não conheço Conhecer, né? Diz que é legal, tem umas passarelas, umas pontes ali Vamos ver como é que vai ser Bom, falei que a gente ia fazer um caminho diferente A gente vai subir de volta agora aqui Dá em torno de uns 6 quilômetros até a estrada geral Voltando do salto E aí nós vamos pegar a estrada em direção ao Boqueirão do Leão Não sei se vai dar tempo porque o sol já está quase se pondo Mas vamos tentar pelo menos conhecer o Peral da Negra Também tem uma cascata massa lá E aí depois a gente vai descer pelo município de Célio, Forquetim e Telagiado Vamos ver como é que vai ser aí Não dá pra ver muito bem Mas lá do outro lado naquele paredão tem uma cascatinha Vamos ver como é que vai ser aí Vamos ver como é que vai ser aí Antes quando a gente veio subindo de Sinembu pra cá A gente veio naquele caminho à direita ali Agora nós vamos pegar a esquerda Essa aqui é a estrada principal que vai de Sinembu até Boqueirão do Leão Vamos ver como é que vai ser aí 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 O que é isso? O que é isso? Eu já tinha visto falar aqui do Peralda Negra várias vezes, já fotos e vídeos do pessoal veio aqui. Mas olha, eu fiquei surpreendido, eu não pensei que era tão legal assim. Achei que era só aquele paredão de pedras no fundo lá, mas essa cascata aqui me surpreendeu. Muito show, né Bruno? Uma natureza assim, não tem casas aqui perto, não tem nenhuma propriedade rural, não tem nada. É só morro, mato, esse rio aqui bonito e essas pedras aqui que formam essa cachoeira, essa cascata aqui. Muito show. Vale a pena o passeio, hein galera? E é um local de fácil acesso, né Bruno? Olha só, a queda d'água é aqui, o panelão ali embaixo de água. Lá o Peralda Negra que eles falam. E a gente estacionou a Kombi aqui do ladinho, tem uma escadinha que dá acesso. A gente estacionou a Kombi ali e olha, uma estradinha muito boa de andar, muito boa mesmo. Saindo do acesso do Peralda Negra ali, né? Tinha a plaquinha ali. Agora vamos pegar o caminho em direção a Boqueirão do Leão. Aí de Boqueirão do Leão a gente vai até Sérgio, município de Sérgio. Aí depois a gente desce em direção a Lajado. E aqui a gente já está chegando no município, na cidade de Boqueirão do Leão. Estamos chegando na área urbana agora da cidade. Estamos no caminho de volta da nossa trip de hoje, das cascatas do salto do rio Pardim e do Peralda Negra. Eu passei da plaquinha ali atrás, mas agora nós estamos passando pelo município de Sérgio. Sério, Bruna? Sério. É sério? Muito sério isso? É, o nome do município se chama Sérgio. Mas é um município bem bonitinho. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve. Curte o vídeo também. E até a próxima trip. Tchau! 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 Tchau, tchau.